Hoje você vai conhecer a maior fraude da história, o Bitcoin. Mas você sabe o que é uma fraude? Uma fraude se trata de qualquer ato ardiloso e enganoso com o intuito de lesar ou ludibriar alguém. Por exemplo, em 1821, Gregor McGregor vendeu muitas terras do território de Poirier em toda a Europa. E a fraude está exatamente no fato de que Poirier não existe. Em 1925, um homem chamado Victor Lustig vendeu a Torre Eiffel. E obviamente a fraude estava no fato de que a Torre Eiffel não estava à venda. E eu não vou ficar explicando nesse vídeo sobre todas as fraudes, pois eu já tenho esse vídeo inteiro na qual eu explico tudo. Mas a questão é, 99% das fraudes têm um único objetivo, roubar o seu dinheiro. Espera aí, nesse caso os bancos e governos têm que ficar muito atentos para não cair em fraudes, já que o dinheiro de 99% das pessoas estão lá. Na verdade, os bancos e governos são as maiores fraudes. As maiores crises dos últimos anos foram as de 1973, 1980, 2001 e 2008. Então vamos falar da última, a de 2008. Imagine que você tem um milhão de reais. Você ter esse dinheiro dentro da sua casa, você estará sempre correndo o risco de ser roubado. Agora imagina você deixar o seu dinheiro guardado com total segurança e ainda ganhar por isso. Essa, teoricamente, era a solução que o banco daria. Mas em 2008, os bancos estavam gananciosos, queriam mais e mais e mais clientes. E assim, começaram a facilitar os empréstimos. Quando eu digo facilitar, era a tal ponto que você conseguiria empréstimos até no nome do seu cachorro. Se quiser entender direitinho como aconteceu a crise do subprime, assista o filme A Grande Aposta. Mas pensa comigo, uma pessoa deposita o dinheiro no banco. Mas e se esse banco quebrar? A questão é que o banco precisa do dinheiro do povo. Então se as pessoas não estiverem mais guardando o dinheiro no banco, o banco quebra, não é? Não. É aí onde entra uma sacanagem que se chama reservas fracionárias. O banco pode emprestar um dinheiro que ele não tem. E como você já deve imaginar, em 2008, os bancos estavam emprestando seu dinheiro para qualquer pessoa. Independente se a pessoa teria ou não condição de pagar. Mas o pior é o que vem a seguir. No momento em que aconteceu a grande crise em que os bancos estavam quebrando, eles recorrem ao Banco Central. E o Banco Central empresta dinheiro para os bancos, para eles não falirem. E adivinha quem é que paga o Banco Central? Exatamente, a população, através dos impostos. E falando de uma forma não muito educada, quem paga pelas merdas que os bancos e os governos fazem, são as pessoas, sendo realmente específico, os pobres. E lembra que eu te falei que nas reservas fracionárias, os bancos podem emprestar o dinheiro que eles não têm? Igualmente também, os bancos podem criar dinheiro que não existe. Mas para uma moeda fazer sentido, ela tem que ser lastreada em algo. Antes o dólar era lastreado em ouro. E já fazem muitos anos que não tem lastro em literalmente nada. O que eu estou te falando é que o governo norte-americano pode imprimir quantos dólares ele quiser. E obviamente isso só aumenta a inflação, que aumenta os impostos e quem se lasca é o povo. Sendo o mais específico, os mais pobres. Mas será possível que ninguém nunca pensou em nada para resolver esse problema? Na verdade, você sabe quando o Bitcoin foi criado? Exatamente em 2008, no mesmo ano da crise do subprime. Mas 11 anos antes, um homem chamado Nick Zabo tentou criar algo que é bem parecido com o Bitcoin. Sim, eu estou falando de décadas anteriores das primeiras tentativas da criação da moeda descentralizada. Uma chamada B-money e a outra Bitgold. Peraí, peraí, existe uma razão ideológica para a criação do Bitcoin? Sim. Entenda bem, quando falamos em bancos e governos, estamos falando de você confiar nos bancos e governos, pois na prática essas transações não são públicas. Em outras palavras, eu estou falando que os papeizinhos coloridos estão lastreados na honestidade de políticos. Ou seja, quem deveria cuidar do seu dinheiro é o que está diminuindo o valor dele periodicamente, simplesmente criando dinheiro do ar. Assim como você consegue digitar qualquer número no seu computador, e esse número nem por isso é algo real, é exatamente o que fazem. Sempre estão imprimindo mais dinheiro, fazendo com que a inflação cada dia suba. Então estamos falando de papeizinhos coloridos lastreados na honestidade de políticos sem reserva de valor e causador de crises periodicamente. Isso, a porcaria não tem como dar certo. E caso você esteja pensando que precisamos de um sistema financeiro que não é controlado pelos bancos e governos, mas sim pelo povo, seja muito bem-vindo ao Bitcoin. Agora vou explicar como o Bitcoin foi criado e como ele funciona. Voltando para a crise do subprime. Enquanto os bancos estavam sendo socorridos pelo governo americano, no dia 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto surge. Mas quem é Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto é o nome usado pelo suposto pseudônimo, ou seja, a pessoa ou as pessoas que desenvolveram o Bitcoin. Porém, é importante você entender que Satoshi Nakamoto para o Japão é o equivalente a um Francisco José para o Brasil, ou seja, qualquer pessoa pode ser Satoshi Nakamoto. Por exemplo, esse cara aí se chama Satoshi Nakamoto, mas ele afirma de pé juntos que ele não é o cara que criou o Bitcoin. Na verdade, todas essas pessoas aí são suspeitas de serem o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Mas a real é que o Satoshi Nakamoto, mas muito provavelmente ele nem é japonês. Pois pensa comigo, você criou algo na qual todos os governos e todos os bancos do mundo estão doidos para te acharem, para te meterem a porrada e te matar. Você vai revelar o país da sua origem? Então, muito provavelmente, o idioma nativo do Satoshi Nakamoto não é inglês e o seu país de origem não é japonesa, o que faz com que as pessoas sempre procurem algum indício de quem seja o Satoshi Nakamoto exatamente, ou em japonês ou em inglês, quando na verdade ele pode falar qualquer outro idioma, como por exemplo o português. Inclusive, eu poderia ser o Satoshi Nakamoto. Não, não, mas peraí, eu falei que todos os bancos e todos os governos do mundo querem matar o Satoshi Nakamoto, mas por quê? Então, em uma lista de e-mails totalmente criptografado, o Satoshi explica o sentido do Bitcoin. E já começa assim, Bitcoin, sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Caso você queira todos os detalhes, eu te recomendo ler o white paper completo, mas as principais premissas são ser uma moeda descentralizada, autônoma e segura. Sim, quando eu falo descentralizada, eu estou falando independente de bancos e governos, ou seja, agora você não precisa mais pagar taxas, juros e impostos. Decentralizada de bancos e governos. Mas como é possível fazer isso? Bem, no dia 3 de janeiro de 2009, o Satoshi lançou a blockchain. Que diabos é blockchain? Blockchain significa corrente de blocos. É como se fosse um livro público imutável que facilita o registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede. Só que diferente dos bancos, blockchain é realmente seguro. Pois se alguém tentar alterar uma letra ou um número de um bloco, irá afetar todos os demais. E como as transações acontecem de forma pública, não tem como você manipular. Eu vou te explicar melhor. Até aqui você já entendeu que o Bitcoin não tem um servidor centralizado. Então eu estou falando literalmente que o Bitcoin usa um sistema de banco de dados descentralizado. Eu sei que parece escroto banco de dados descentralizado, mas o blockchain utiliza um sistema chamado full node. Ou seja, full node significa vários nodes. Ou seja, são nodos com a lista de todos os usuários do Bitcoin e quanto possuem de Bitcoin. E caso você esteja pensando, peraí, então todas as transações que eu faço fica exposto? Não, não aparece o seu nome ali. Criptografia, criptomoeda, tudo fica criptografado. Ou seja, seria necessário ter a sua senha para ligar aquela conta com a sua pessoa. Ok, então vamos simplificar. Para evitar que os seus saldos sejam alterados, se usa a tecnologia da blockchain, que significa cadeia de blocos. Toda nova informação é registrada com a criptografia dos blocos anteriores. Isso significa que se alguém tentar alterar, causará falha na criptografia de todos os blocos seguintes. E é por isso que se alguém tentar mudar algo na carteira, ela se tornará inválida. Então, quando se manda dinheiro, na verdade está mandando uma mensagem para todos os nodes, dizendo que está tirando o dinheiro da carteira X e mandando para a carteira Y. Peraí, mas dessa maneira todo mundo então vai poder atualizar seus saldos e informações. Então isso seria uma brecha para uma pessoa poder fazer a seguinte malandragem. Imagina que eu tenho um único Bitcoin e eu decido enviar esse meu um único Bitcoin para duas pessoas diferentes. Se fosse no sistema tradicional dos bancos, seria fácil. Eu enviei para duas pessoas diferentes todo o valor que eu tenho. O primeiro que compensar ficará com o dinheiro e o segundo, o dinheiro será devolvido por falta de fundos. Ou seja, esse problema é fácil de resolver quando há um servidor central do banco, porque ele determina as ordens. Daí ele sabe quem pegou primeiro. Mas como o Bitcoin não tem um servidor central, isso significa que blockchain é uma porcaria, não é? Não. O Bitcoin não tem um servidor central, mas tem milhares de full nodes. E realmente as duas mensagens podem chegar em ordem diferente e em nodes diferente. Nesse caso, para resolver o problema, é necessário que a primeira mensagem seja aceita e a segunda seja recusada. Tá, mas como definir qual é a que vale e a que não tem fundos? Bem, para isso você tem que usar um tipo de nodo especial chamado mineradores. É, o que você pensou mesmo, mineração, mineração de Bitcoins, o que fez o preço da tua placa de vídeo subir tanto, exatamente isso mesmo. E são exatamente esses nodos que fazem o primeiro ser o ok e os demais serem recusados. Mas de qualquer jeito, tem milhares de pessoas minerando o tempo todo. Como saber qual foi a que minerou primeiro? Todas as transações são colocadas no Memory Pool, que é um conjunto de transações temporárias. Elas são temporárias, pois a cada 10 minutos o minerador que resolver a charada ganhará o direito de minerar o bloco. Ou seja, a Memory Pool ainda não é válida, apenas está na memória para aquele que conseguir resolver a charada primeiro. Daí, esse minerador que resolveu a charada primeiro vai pegar os blocos da Memory Pool e ordenar criando um novo bloco. Porém, esse novo bloco agora será totalmente impossível de ser alterado. Inclusive, esse bloco será usado pelos demais mineradores como o bloco válido. Então, isso significa que a cada bloco, apenas um minerador é autorizado a ordenar o bloco. Então, a mineração serviu inicialmente para a distribuição do Bitcoin. Mas você tem percebido que quanto mais o tempo passa, vai ficando mais difícil minerar Bitcoin? Você sabe a razão disso? Como você já entendeu, para cada bloco minerado, os mineradores ganham uma recompensa em Bitcoin. Mas essa recompensa está sempre caindo por causa do halving. Eu vou te explicar. Inicialmente, a recompensa era de 50 Bitcoins. E sempre que acontece o halving, a recompensa cai para a metade. E por isso que eram 50 Bitcoins por bloco em 2009, 25 em 2012, 12.5 em 2016 e assim por diante. Isso é o halving. Ah, então isso significa que a mineração de Bitcoin vai acabar, não é? Não. Porque a mineração não acontece apenas para minerar os Bitcoins que ainda existem. Mas também, quando acontece uma negociação, se paga uma taxa. E essa pequena taxa é o que vai exatamente para os mineradores. Mas pensa comigo. E quanto será que o Satoshi Nakamoto minerou de Bitcoin? Se ele pôde minerar bem no início? Para você entender melhor, no início as pessoas não tinham essa visão de que dava para ganhar muito dinheiro com Bitcoin. As pessoas simplesmente davam Bitcoins umas para as outras. Por exemplo, a primeira negociação que aconteceu com Bitcoins foram duas pizzas que foram compradas por 10 mil Bitcoins. Pois é, aquele valor daquelas duas pizzas hoje em dia daria um valor multimilionário. E como eu já te expliquei sobre o halving do Bitcoin, no início pouca gente minerava. E Satoshi fazia parte dessas poucas pessoas que mineravam Bitcoin. E naquele tempo, o Satoshi minerou 1.1 milhão de Bitcoins. Isso, 1 milhão e 100 mil Bitcoins. Dependendo do valor do Bitcoin, no momento em que você assiste esse vídeo, eu tô falando que o Satoshi tem pelo menos, no caso, uns 100 bilhões de reais. Ele é um dos mais ricos do mundo. Provavelmente o mais rico do mundo. Ok, eu vou te explicar isso do Satoshi Nakamoto ser o verdadeiro homem mais rico do mundo atualmente. Lembra que eu falei que o Satoshi Nakamoto minerava Bitcoin? Então, só que ele minerava através de um padrão específico chamado padrão patoche de mineração. Porém, o padrão patoche é propositalmente diferente do padrão convencional, pois ele contém um enigma dentro dele. E caso você se perguntou, mas qual enigma seria esse? Eu não faço a mínima ideia. Talvez seja uma mensagem, talvez seja um segredo. Quem sabe um nude da Mia Khalifa, ou bem possível ele estava apenas experimentando outras maneiras de minerar. O ponto é o seguinte, lembra que eu falei que o Satoshi talvez seja o homem mais rico do mundo? Talvez não, mas a questão é, sabe esse padrão patoche? Ele contém provavelmente um segredo que é maravilhoso. Pois no padrão patoche existe um enigma, na qual muitos acreditam que quem conseguir desvendar o enigma ficará com o prêmio. Qual prêmio? 1.1 milhão de Bitcoins. Ok, agora vamos entender como funciona o padrão patoche. Mas para você entender como funciona o patoche, você tem que entender como funciona o processo de mineração do Bitcoin. A mineração acontece assim, a cada 10 minutos o captea muda, e quem resolver primeiro fica com o prêmio. Então, quem resolver o bloco primeiro simplesmente ficará com o prêmio, mas não é tão simples assim, pois resolver a charada é bem difícil, e daí é onde entra o hash 256. Quando eu falo em criptografia, provavelmente você pensa em um código, uma senha, uma mensagem de forma ordenada, mas a criptografia deixa aquilo de uma maneira impossível de entender, não é? Ou seja, criptografado. E sempre que você criptografa algo, existe uma senha para desbloquear a criptografia, certo? Então esse não é o caso do hash 256. E é exatamente por isso que é chamado de hash 256, pois tem 256 bits ou 32 bytes. Está vendo esses zeros aí? Daqui a pouco eu explico. No cabeçalho tem 4 blocos para a versão, 32 bytes do hash do bloco anterior, 32 bytes do Merkle root, 4 bytes para o timestamp, 4 bytes para o n-bits, 4 bytes para o nonce, e é no nonce onde está o segredo. Pois a única maneira de ter vários zeros no início do bloco é exatamente através do nonce, e isso pode estar indicando onde vai o tesouro. Talvez descobrir o nonce seja exatamente a resposta para ganhar 1.1 milhão de bitcoins. É, isso é uma hipótese, mas se levarmos em consideração que em 2011 ele parou de minerar, que lá sabe ele não perdeu a sua senha, talvez perdeu o interesse sobre o assunto do bitcoin, ou quem sabe até ele tenha morrido, né? Não. Pelas suas aparições em fóruns nós sabemos que ele está vivo, e ele tem controle sobre sua carteira. Lembra que eu falei que Satoshi tem um pouco mais de 1 milhão de bitcoins? O preço do bitcoin está variando tanto atualmente, que nem vale a pena eu tentar dizer mais ou menos quanto hoje equivale 1 milhão de bitcoins. Pois no momento em que você assistir esse vídeo, talvez esteja o dobro, o triplo, ou até menos do que o valor que eu viesse a citar aqui. Mas o ponto é o seguinte, os homens mais ricos do mundo atualmente é o Elon Musk e o Jeff Bezos. E o valor de suas fortunas ficam flutuando em algo por volta de 200 bilhões de dólares, o que seria mais ou menos 1 trilhão de reais. Mas isso não significa que eles têm 200 bilhões de dólares, não? Não. Pois existe uma diferença gigante entre o valor de mercado da sua empresa e o dinheiro que está no seu bolso. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo é milionário e eu estou afirmando. Mesmo sem te conhecer, eu estou afirmando. É exatamente isso. Você é milionário e eu vou te provar. No mercado negro, um fígado custa algo por volta de 157 mil dólares e um coração, 119 mil dólares. Ou seja, somente o seu fígado e o seu coração já vale mais de 200 mil dólares, ou seja, mais de 1 milhão de reais. E caso você tenha pensado, mas eu não vou vender o meu fígado e o meu coração para embolsar esse dinheiro. Realmente, isso é lógico, você não vai fazer isso. Mas a Forbes calcula a fortuna dos mais ricos do mundo considerando o preço de sua casa, de suas roupas, de valor de mercado da sua empresa, mas o valor de mercado da empresa não é tão real quanto tendemos a acreditar. Por exemplo, em uma entrevista, o Cristiano Ronaldo negou a Coca-Cola e decidiu tomar água. Assim, as ações da Coca-Cola caíram 4 bilhões de dólares. Então, quando a Forbes diz, por exemplo, o Elon Musk acabou de ganhar um bilhão, na verdade, o que ele quer dizer é que alguma de suas empresas teve uma valorização e, com isso, o seu capital dentro daquela empresa, o equity dentro da empresa, se valorizou. É como se, de repente, alguém construísse um shopping bem na frente da sua casa. A sua casa passou a ter um maior valor de mercado, mas não necessariamente isso significa que isso foi mais dinheiro para o seu bolso. E lembra a lógica que eu falei que você tem mais de um milhão de reais no seu próprio corpo, mas você não vai vender os seus órgãos para embolsar o dinheiro, pois você morreria, certo? O mesmo também acontece quando grandes investidores, Elon Musk e Jeff Bezos, decidem tirar as suas ações. O valor de mercado da empresa cai. Então, Elon Musk jamais conseguiria tirar 200 bilhões, pois o valor de mercado estaria caindo antes disso. E é aí onde entra a parte interessante. Segundo algumas previsões, o Bitcoin vai valer um milhão de dólares. E agora, se você fizer o cálculo, um milhão vezes um ponto um milhão, isso vai dar um ponto um trilhão. Ou seja, o Satoshi Nakamoto teria um ponto um trilhão de dólares. Mas realmente é possível o Bitcoin ter o valor de mercado de um milhão de dólares? Daqui a pouco vamos chegar nessa parte. Mas a questão é, quem descobrir e quebrar o código Patoshi terá um trilhão de dólares. É claro, talvez esse código seja apenas uma coincidência. Mas se o Patoshi for realmente um caça-o-tesouro, quem descobrir o padrão será a pessoa mais rica do mundo e uma das mais ricas de toda a história. E caso você esteja pensando, espera aí, então existem pessoas que ficaram milionárias ou talvez até bilionárias com criptomoedas e talvez sejam anônimas? Você já se perguntou quem deve ser a pessoa mais rica que ficou rica com criptomoedas, ou seja, o maior bilionário das criptomoedas? Em janeiro de 2008, com apenas 25 anos de idade, um jovem chamado Sam Bankman Fred, também conhecido como SBF, tinha acabado de sair de Wall Street. E ele percebeu uma oportunidade no mercado financeiro de fazer muito dinheiro. Ele percebeu que, devido ao entusiasmo dos investidores locais, havia uma diferença de preço do valor do Bitcoin nos Estados Unidos e no Japão. E eu estou falando de uma diferença de 10% do valor do Bitcoin. Ou seja, perfeito para operar, fazendo arbitragem. E pra piorar a loucura, no mercado coreano, a diferença era de 30%. O que eles chamavam isso de quente premium. Não me pergunto o que é, não faço a mínima ideia. E como o SBS entende de mercado financeiro, ele calculou até o seguinte, se viajarem para Seul, capital da Coreia, levando várias pessoas, ainda sai barato comparando com quanto vamos ganhar. E caso você tenha pensado, mas por que diabos ele faria isso, simples, para comprar o Bitcoin diretamente em Seul? Ok, mas toda a fama do SBF está na verdade no mercado japonês, que foi onde ele logo começou a operar arbitragem em larga escala. E caso você não esteja entendendo o que seria essa arbitragem que eu estou falando, eu vou te explicar de uma maneira muito simples o que seria arbitragem. Imagina que você pode comprar o Bitcoin a 10 mil dólares e vender o Bitcoin a 11 mil dólares em outro lugar, simplesmente porque um lugar está negociando a um preço e o outro lugar está negociando a outro preço. É exatamente isso, arbitragem. Vamos pegar uma lógica diferente, imagine que você compra um iPhone 13 por 10 mil reais e vende para outra pessoa por 11 mil reais. Ok, agora que você entendeu como funciona a arbitragem, vamos entender a aplicação do SBF. Após descobrir essas oportunidades incríveis, o SBF começou a agir da seguinte maneira. A execução era de larga escala, mas o SBF precisava de pessoas para auxiliá-lo. E assim, ele criou uma empresa chamada Alameda Research em Berkeley, na Califórnia. E daí, ele incluiu alguns pequenos bancos em áreas rurais do Japão e usava a arbitragem com prêmio regional, fazendo assim algo por volta de 25 milhões de dólares por dia. Inclusive, o próprio SBF disse o seguinte, pode contar, esse é o negócio mais louco que eu já vi. E assim, a fortuna do SBF passou de 10 bilhões de dólares, se tornando o maior bilionário das criptomoedas. Alguns acreditam que a sua fortuna é de 24 bilhões de dólares, mas eu não encontrei nenhum dado que comprove fechado de que realmente é isso. Mas todos concordam que com certeza passa de 10 bilhões de dólares. então ele é bilionário com criptomoedas e ponto final. Não, peraí, o maior bilionário das criptomoedas ele ficou bilionário fazendo trade então. Exatamente. O SBF, basicamente, por entender de mercado financeiro, percebeu um detalhe aonde ele poderia ganhar muito dinheiro e aproveitou o momento. Então, o SBF não fez um buy and hold com o Bitcoin, seguiu os princípios fundamentalistas do Bitcoin, não teve nada disso. Lembra que eu falei que é possível o Bitcoin chegar a um milhão de dólares? Então, tem um erro nessa frase, porque aqui eu estou atrelando o valor do Bitcoin ao dólar, mas na verdade um Bitcoin vale um Bitcoin. Eu vou te explicar o que significa essa frase. Conheça o Daniel Fraga, o pai dos libertários brasileiros, o cara que desafiou o Estado e ele fará você entender a ideologia do Bitcoin. Então, quando eu falo que o Daniel Fraga é libertário, o que eu estou dizendo é que ele é anarcocapitalista. E caso você não saiba o que é um anarcocapitalismo, eu nem preciso te explicar na teoria. Entenda o que o Daniel Fraga fez e você entenderá. Sonegar é preciso e eu vou explicar para você por que nesse vídeo. O tal crime de sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima. Porque dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado, ou seja, pagar impostos para o Estado está cometendo um crime, é o mesmo que você dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado por um ladrão está cometendo um crime. Não tem lógica. Ou seja, se eu sou assaltado por alguém e eu reajo, me recuso a ser assaltado, eu estarei lesando o bolso do ladrão? É claro que não. Então, não fale em lesão a cofres públicos, porque cofres públicos nada mais é do que o bolso do ladrão. que as pessoas chamam de Estado. Estado, nada mais, nada menos é um eufemismo para ladrão. Que serviço deve ser prestado sob a ponta de uma arma, sob a mira de uma arma? Que tipo de serviço tem que ser prestado apontando uma arma para a cabeça do consumidor? Só para ver se ela vai responder. Qual o tipo de serviço? Ou seja, mesma coisa, se a pessoa falar que nenhum serviço deve ser prestado dessa forma, então parabéns, você é uma pessoa normal. Em que caso é justificável iniciar agressão contra uma pessoa pacífica? Essa pergunta é matadora. A pessoa provavelmente vai ficar sem resposta, ela não vai conseguir responder, e você ganhou o debate. Criam esses códigos penais, eles que criam esses antiprojetos que vão ser enviados para o Congresso estatal formular as leis estatais e eles é que são a origem do problema, porque eles é que tem essa mente deturpada de que é legítimo agredir pessoas pacíficas. Ou seja, se você sonega e consegue sonegar impostos, parabéns, você é um herói, você é um... é mais do que um empreendedor, você está se livrando do roubo estatal. Quando você vê uma notícia sobre a polícia federal conseguiu desarmar uma quadrilha que sonegava não sei quanto. Crime sem vítima. Onde que está a vítima? Não é? Onde está a vítima? Desde quando o ladrão do Estado é uma vítima? O ladrão é o agressor, a vítima somos nós. E como você deve imaginar, o Estado não gostou nada do que ele estava fazendo. Inclusive, as imagens que você verá agora foram censuradas. E aí, virar aqui pra quê? Não, não, tudo bom nada. Não, é só vir com gravador. É intimação, ô Daniel. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? É, grava quem? Ué, não é polícia civil? Vai investigar os outros? Ô Daniel, é... Ué, mas grava quando quer. E agora está reclamando o quê? Eu estou na minha casa. Qual que é o problema? É só uma intimação. Ô Daniel, só uma intimação pra você? Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara, eu posso ignorar. Não, você vai receber ou não vai? Não, não vai receber nada. Tudo bem. Nada. Não vai receber, não vai receber nada pro juiz, não quer? Ué, manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Estou falando, você trabalha pra máfia? Uma máfia estatal? Pra ficar coagindo pessoas pacíficas? Coagindo quem aqui? Vocês, ué. me sinto que não pode, esse negócio na minha frente aí. Ué, o negócio na minha frente. Com esse negócio ligado na minha cara. E mostra sim. Que merda aí. Que merda o quê, cara? Estou na minha casa. Você pode colocar isso aí. Olha aqui, estou na minha casa. Qual que é? Tá? Sua ficha é limpa. Tá? Sua ficha é limpa. Que ficha é limpa, cara? Ficha segundo o que? O Estado? Dane-se o Estado, cara. Tá? De onde que vem o dinheiro que paga o seu salário, meu? De onde que vem? Encheu o saco aqui. Olha aí. Tá vendo? Encheu o saco em cima de pessoas pacíficas. É pra isso que serve o Estado. Pra encher o saco de todo mundo. O cara presta um concurso pra quê? Tá vendo? Pra isso que todo mundo protesta. Por mais Estado. Simples. Agora fala. Vai combater o quê? Crime sem vítima? É isso aí. E ainda tá reclamando. Engraçado, né? Quer prestar um concurso pra ser policial e não quer ser identificado. Por que que você não se identifica também? Você não tá vendo a identificação aqui? Ué. Fala aí. Fala bem alto pra todo mundo saber. Pode pôr pintar desse carro aí? Tá? Não é questão de ser pintado. Fala seu nome. Fala tudo. Fala tudo. É que interessa? Ué. Você não é funcionário público? Não é pago com dinheiro público? É você. Entendeu? Eu não dependo de dinheiro público nenhum. Tá? Porque eu não roubo as pessoas. Tá? Ó lá. Arma na mão. Né? Arma na mão. É isso aí. Parabéns. Fazer parte da mafia estatal. É isso aí. Então, como você já percebeu, o Estado estava processando e ele ia ter que pagar de alguma maneira. Mesmo que ele tentasse se recusar a pagar, o Estado saberia uma maneira de chegar lá e tomar o dinheiro dele à força. Ao menos que ele fizesse uma coisa. A favor da censura, né? Um cara que gosta de usar a força do Estado pra calar as pessoas. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? Será que ela sabe o que é bitcoin? Ela nunca ouviu falar, né? Então, pode tentar apenhorar. Pode tentar fazer o que quiser. Vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui pra dar risada cada vez que vocês tentarem. basta uma ordem judicial pra tirar um conteúdo, sendo que esse vídeo, né? Ou os vídeos que eu já fiz já foram copiados por muitas pessoas. Eu incentivei a copiar. Então, não adianta vir me processar, não adianta mandar tirar, porque eu só vou dar risada da cara de vocês. Caracas! O Daniel Fraga começou o seu canal no YouTube em 2010. Os seus vídeos no início eram cobranças sobre a má infraestrutura da cidade de São Paulo. Posteriormente, ele também começou a reclamar bastante sobre a corrupção política. Ou seja, ele ainda acreditava no Estado. Mas no momento que ele se tornou um total libertário, ele atacava os políticos de forma direta. E assim, ele recebeu muitos processos. Mas como você viu nas imagens anteriores, ele se negava a pagar qualquer processo ou simplesmente assinar um processo. Até porque, quem é que vai julgar a causa? O Estado. Então, o cara que se nega a pagar impostos, fazendo críticas ao governo, políticos e bancos, sendo julgado pelo Estado com as leis estatais. Você já sabe qual é o resultado disso. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Assim como ele criticava o Estado, ele também criticava os bancos. Mas aí, ele entrou em maus lençóis. Porque tanto os bancos quanto o Estado não iam muito com a cara dele. Ou seja, as suas contas nos bancos foram bloqueadas e o Estado estava o processando. Então, não era nem questão de esperteza. A sua única opção era colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin. E foi exatamente isso que ele fez. E assim, o que parecia impossível aconteceu. Ele venceu o Estado. E para você ter uma ideia, na época, o Bitcoin não valia nem sequer 2 mil dólares. Ou seja, ele ficou muito rico, não é? Tem calma aí. Ele comprou na época mais ou menos 1 mil bitcoins. E inclusive, como você viu na imagem que mostrei anteriormente, ele disse, por que vocês não me multam agora? Multam os meus bitcoins. Ele debochou do Estado. É bem possível que você esteja esperando eu fazer uma conversão para 1 mil bitcoins nos dias de hoje. Calma aí. Lembra que eu falei anteriormente que 1 Bitcoin vale 1 Bitcoin? Eu vou te explicar essa frase. O Bitcoin, ele foi criado para ser a liberdade do Estado. O Bitcoin, ele é inconfiscável, ele é imutável no sentido de não dar para multar. Ou seja, se você tiver uma carteira privada, eu não falo de ter bitcoins em uma corretora, eu estou falando bitcoins em uma carteira privada. Será impossível te multar. E não tem como o Estado monitorar os teus bitcoins. Ou seja, ele não vai conseguir cobrar impostos. É você que teria que se oferecer para pagar esses impostos. O que eu acho pouco provável de você fazer. Nesse caso, um Bitcoin vale um Bitcoin, pois se o Bitcoin bater um milhão de dólares, como é o esperado, o Daniel Fraga será bilionário em dólares. Peraí. Em dólares? A ideia do Bitcoin é exatamente o fim dos papeizinhos coloridos baseados na honestidade de políticos. Caso você não tenha entendido o que seria papeizinhos coloridos baseado na honestidade de políticos, vamos começar com a parte dos papeizinhos coloridos. Os bancos, por lei, podem fazer uma coisa chamada reservas fracionárias, que basicamente significa que o banco pode imprimir quanto dinheiro ele quiser. Mas se você inventar de imprimir o seu próprio dinheiro, artigo 297, 302 e 304, você vai preso. Sabe aquela inflação na Venezuela na qual o país está em uma calamidade? Pois é. Então, teoricamente, acontece assim. Os bancos precisam ter algo por volta de 10, 20% do valor real do que ele empresta. Vou te explicar. Um banco ganha dinheiro da seguinte maneira. Uma pessoa vai até o banco, deposita mil reais. Os bancos pegam aqueles mil reais e emprestam para outra pessoa, porém, cobrando uns juros mais alto. Você empresta mil reais e ganha, por exemplo, mil e cem. E a outra pessoa que pegou o dinheiro emprestado, no total do mesmo período de tempo, pagará dois mil. E o banco ganha com essa diferença. Mas para realmente lucrar, ele pode usar uma estratégia. Imagina que uma pessoa está querendo emprestado cem mil reais, mas o banco não tem esse dinheiro pois ninguém colocou cem mil. Bem, e se o banco emprestar esse dinheiro que não existe? E como ele faz isso? Reserva as fracionárias. O banco empresta um dinheiro que ele não tem. É por isso que se todas as pessoas sacarem o dinheiro ao mesmo tempo no banco, qualquer banco quebra, pois o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo. quer dizer, não quebra, porque nessas horas os bancos pedem auxílio ao banco central que imprime ainda mais dinheiro que na qual será impostos para você para pagar os bancos. Ou seja, você paga imposto por pagar imposto e paga imposto porque os bancos fizeram uma coisa errada que é um crime se você fizer, mas se o banco fizer não é crime, mas mesmo assim você vai pagar imposto pelo que o banco fez. E caso você esteja pensando, mas quem aprovou essa porcaria? Agora vem a segunda parte da frase dele, baseado na honestidade de políticos. Eu não sei se você sabia dessa informação, mas se não sabia eu vou te passar agora. Existe corrupção na política. E agora eu vou te falar como a corrupção na política funciona. Sim, eu vou jogar o esgoto no ventilador. Você está sendo roubado nesse exato momento. Eu sei que quando eu falo de corrupção você deve pensar nos anões do orçamento, máfia dos sanguessugas, vampiros da saúde, os mensalões do PT, PSDB do DEM da lavajada, mas calma. Realmente, tudo isso aconteceu, mas você está sendo roubado agora. Porque quando um sistema de corrupção vem a público é a pontinha do iceberg daquilo que está acontecendo o tempo todo. Mas o problema maior nem está aí. Por exemplo, um deputado ele recebe uma verba para pagar a sua equipe. Nesse caso se trata de secretário, assessor de imprensa, assessor de gabinete, motorista, amante, tradutor e assim por diante. essa verba varia entre 100 a 184 mil reais por mês. Não, não. Esse não é o salário do deputado. Isso é só a verba de cada deputado. É isso mesmo. Nossa, isso é um crime e eles deveriam ser presos. Calma aí. Isso aqui está na lei. Isso aqui ainda não é... Isso aqui ainda não é corrupção. Só que eu acredito que você já entendeu que o indivíduo não precisa de um secretário, assessor de imprensa, ele não precisa de tudo isso. E mesmo que ele use, ele não vai gastar 100 mil reais com essas pessoas. É aí onde entra o problema. Agora imagina o seguinte, um deputado ganhando essa verba de 100 mil e ele vai perder esse dinheiro? Ele simplesmente coloca alguém que é da família dele, um parente, um amigo para fazer nada e vai pagar esse valor para esse parente e para esse amigo. sendo que é num racha. Ou seja, eu pego, por exemplo, algum amigo meu, digo que vou pagar 20 mil reais por mês para ele. Para ele ser o meu secretário, quando na prática eu pago 5 mil para ele e coloco umas 15 no meu bolso. Aí essa pessoa vai fazer o quê? Nada. Ele simplesmente será o meu laranja. O que seria o laranja? Exatamente isso que eu acabei de explicar. Ganhando dinheiro sem fazer literalmente nada. É, mas vamos com calma aí. E se esse amigo inventar de abrir a boca vai ferrar para todo mundo. É exatamente por isso que na maioria das vezes eles usam pessoas da família como laranjas. Isso tem até um nome, se chama nepotismo. E caso você até pense, espere, mas isso não é contra a lei? É por isso que se chama corrupção. Ah cara, mas aí é fácil de perceber porque se um cara é deputado e ele começa a contratar as pessoas da própria família dele, é nítido que ele está contratando por causa disso. Então, mas aí você pode fazer o nepotismo cruzado. O que seria isso? Por coincidência, um amigo meu de infância se candidatou a deputado e também venceu, mas ele é de outro estado. Que interessante. Então, que tal fazermos assim? A família desse meu amigo é que vai ser os meus laranjas e a minha família os laranjas dele. Perfeito, não tem como descobrir. Pois é, isso se chama nepotismo cruzado. E caso você esteja pensando que muitas pessoas já foram presas por esse crime, pois é, o nepotismo cruzado ainda nem é considerado crime. Mas por que será que nunca aprovaram a lei na qual o nepotismo cruzado passa a ser considerado crime? Os mesmos políticos que retardam o julgamento de crimes que eles cometem são os mesmos que criam outras leis para coisas idiotas, por exemplo, cotas de passagens aéreas. Ou seja, um político vai andar de primeira classe através do dinheiro que você está pagando. mais claro, é para trabalho, é quando precisa viajar em prol do trabalho de político. Isso é na teoria, na prática, muitos pegam esse valor das cotas e ficam viajando pelo mundo com famílias, amigos, comprando muita coisa do teu dinheiro, do teu imposto. Ah, mas com certeza tem políticos que é contra tudo isso de corrupção e tenta de alguma maneira criar leis para acabar com essa palhaçada. Sim, verdade. O problema é que eu falei alguns políticos. Entenda bem, sabe aqueles 100 mil da verba de gabinete que o deputado recebe? Ele não é obrigado a receber esse dinheiro. Ou seja, se ele não utilizar todo o dinheiro, ele pode simplesmente devolver. E você acha que vão devolver? Bem, alguns realmente devolvem e é aí onde entra o problema. Porque imagina um político tentando ser honesto na política, irmão. Ah, mas não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado diretamente. Pega o contexto. Imagina os deputados querendo fazer nepotismo cruzado mas tem um maldito deputado que não só não faz o nepotismo cruzado como está devolvendo dinheiro. O que fica no mínimo estranho porque como é que esse deputado sobra tanto dinheiro e dos outros não? Mas não para por aí. Lembra que eu falei que tem umas leis que são bem estranhas que foram aprovadas? Por exemplo, aumentar em 50% o salário dos políticos? Eu não consigo imaginar um cidadão que estava a favor disso. Olha aí, olha aí, olha aí olha aí, tá vendo? Mostra que todos os políticos são corruptos. Cadê os honestos nessas horas? Calma. É aí onde entra o dilema que eu falei porque existe uma coisa chamada emenda parlamentar. Imagina que no estado ou na cidade seja o que for na qual você é responsável você precisa de um hospital urgentemente. Mas aí para que outras pessoas estejam de acordo com aquilo que você quer você vai ter que estar de acordo com outras coisas que eles querem e você basicamente nem tem opção. Não, mas eu vou ser contra e não vou concordar jamais com tudo isso. Pois é, você vai ser boicotado. Eu vou explicar em outras palavras. Se você não quer ajudar os outros políticos com as suas corrupções eles também não vão te ajudar. Até aqui parece estar tudo bem mas eles vão conseguir aprovar as leis mesmo sem a tua ajuda e você vai continuar não conseguindo ajudar o teu estado a tua cidade seja lá o que for. Ou seja, se ele fizer aquilo que é errado em prol de alguma coisa que é boa ele vai estar contra os seus princípios éticos mas pelo menos ainda está fazendo o bem e se ele for contra ele vai estar fazendo o mal e não vai conseguir sequer fazer o bem. Então entre uma coisa e outra hein? Então vamos considerar que esse deputado foi lá e assinou mesmo sendo contra sua vontade mas pelo menos conseguiu abrir o hospital na sua cidade no seu estado seja lá onde for. Pois é mas o problema não acaba aí porque agora ele vai precisar de equipamentos medicamentos e aí existe uma coisa que se chama licitação qual são os melhores produtos os melhores serviços com preço legal? Acho que você já entendeu que não é assim que rola né? Imagina o seguinte precisam comprar vacinas para a sua cidade cada vacina custa 1 real mas tem outra fabricante que produz uma vacina bem porcaria que custa 10 reais basicamente vão entrar em um acordo na qual vão pagar para essa fabricante 2 reais o dobro do preço em cada vacina mas eles vão mostrar no papel que pagou 10 reais por cada vacina sendo assim quem fabricou as vacinas vai ganhar mais dinheiro e os políticos também mas a população vai estar usando uma vacina que tem menos eficácia ou quem sabe até que nem funciona e caso você ache que é um grande gasto público um deputado ganhar mais de 60 mil por mês mais subsídios e cotas ok os salários dos parlamentares consomem mais de 558 milhões mas de corrupção política o Brasil gasta mais de 100 bilhões por ano agora você está entendendo a ideologia do bitcoin um bitcoin vale um bitcoin pois a ideia do bitcoin é não pagar impostos para o estado ok mas diferente do SBF que já fez isso há tempos atrás atualmente ainda é possível ganhar dinheiro com criptomoedas se sim como? obviamente uma das maneiras de ganhar dinheiro com criptomoedas é operando o mercado financeiro fazendo trading por exemplo vou te falar de alguns jovens que enriqueceram operando o bitcoin Eric Feman investiu mil dólares e comprou 100 bitcoins quando o bitcoin valia apenas 10 dólares 3 anos depois ele vendeu os bitcoins lucrando 100 mil dólares e posteriormente ele acabou ficando milionário com bitcoin Nick Bissett comprou 1 bitcoin quando valia 12 mil dólares e lucrou 19 mil dólares é eu sei você esperava um pouco mais né algo tipo uma proporção do facebook um lucruzão né então que tal de alguém que foi um dos fundadores do facebook na verdade dois dos criadores do facebook aqui eu estou falando tanto do Tyler quanto do Cameron o Incomers caso você não saiba o co-fundador do facebook é um brasileiro e é um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo chamado Eduardo Saverin a criação do facebook embora sempre assimilemos facebook com Mark Zuckerberg não foi apenas do Mark Zuckerberg inclusive o brasileiro Eduardo Saverin processou Mark Zuckerberg assim como o Tyler e o Cameron se você quiser entender mais a respeito disso assista ao filme chamado The Social Network ou em português A Rede Social mas a questão é o Tyler e Cameron processaram Mark e venceram o processo ganhando 65 milhões de dólares e assim em 2012 eles investiram o dinheiro em bitcoins claro receberam muitos deboches mas dois anos depois eles se tornaram os primeiros bilionários em bitcoins outra maneira de ganhar dinheiro é através da mineração mas como você sabe todos os anos o valor que você ganha minerando bitcoin se torna menor por causa do halving do bitcoin como eu já expliquei anteriormente mas ainda assim sempre será possível ganhar dinheiro com bitcoin porque sempre que alguém esteja comprando ou vendendo bitcoin será necessário que essa transição seja validada e a única maneira dela ser validada é através da mineração ou seja das máquinas que estão mas eu já expliquei isso a questão é que diferente do que muita gente pensa ainda nos dias de hoje dá para ganhar dinheiro minerando criptomoedas e não necessariamente bitcoin por exemplo se você usar uma ASIC ela tem o poder de 34 RTX 3080 Ti ou seja usando essa máquina poderosíssima você conseguirá 16 mil reais por mês minerando ethereum ou seja há tempos atrás haviam pessoas que compravam computadores para colocar para minerar realmente assim não faz sentido mas uma máquina dedicada com peças específicas para isso ainda é vantagem como por exemplo no caso da ASIC então montar rig de mineração ainda é vantagem mesmo nos dias atuais mas como você deve imaginar se o bitcoin não é centralizado então é um excelente lugar para cometer crimes não é? então imagina um homem que esteja entre os mais ricos do mundo querendo manipular o mercado das criptomoedas e ninguém vai poder prendê-lo por isso esse é o caso do Elon Musk e suas manipulações no mercado das criptomoedas mas esse vídeo é tão específico de mercado financeiro que eu vou explicar lá no canal na contramão do mercado a questão é as melhores maneiras de ganhar dinheiro mas não é de forma legal no mercado das criptos é fazendo puff and up e spoofing ou seja manipulando o mercado através de fraude mesmo o bitcoin que foi criado como uma maneira de combater as fraudes financeiras as pessoas se apropriam dele também para cometer crimes e fazerem fraudes e caso você esteja querendo aprender a como não cair em fraudes bem eu já fiz um vídeo inteiro ensinando a como não cair em fraudes então vai assistir esse vídeo agora